BORICEDES, O CARA DAS BANDAS 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 Tamo junto papai, paredinha Lucas, mamãe, repressão E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Eu sou imaturo demais na memória, você foi importante na memória, você foi importante Ainda não te superei e virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais na memória, você foi importante Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Vou que originar Pra tocar nos corações Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como que eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na tua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua As pernas é sua, você sempre inocentemente E nem sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de uma amiga Que te arrasta pra rua As pernas é sua, você sempre inocentemente E nem sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava você O nome dele é Mateus Neres Portnet É a pressão, óbá Mateus Neres Portnet, bora Jaquinho O homem da parede ainda a minha Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na tua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua As pernas é sua, você sempre inocentemente E nem sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua As pernas é sua, você sempre inocentemente E nem sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava você A rocha Bora galera do Piseiro Turma do Piseiro, meu parceiro Diego O rei da mídia Marcelo Tomás Rei do André Menezes, meu parceiro Bruno Bora Eliane Bons Amigos House A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor E vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza E vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o rouquinho mais estourado do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor E vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra ver que eu sou mais foda O rock original que vai na sua cabeça O rock original Blackpitch na guitarra Boriure Sapeca vem com descimento Eu disse, eu não aceito O que você me fez Você acha que é fácil Dizer adeus e tchau Olho no olho O coração acelera Veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você Amo eles e sou feliz Com você Eu disse, eu não aceito O que você me fez Você acha que é fácil Você acha que é fácil Dizer adeus e tchau Olho no olho O coração acelera Veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que a vez duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Que eu ia te conhecer Foi só você Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Segue o rock original Segue o rock original Manda bala Mas eu tô molhando Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não dormi contigo pra O nosso amor Tá uma moça Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô rendo No seu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Pelado, pelado É o roquinho falando de amor Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de goza Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo Eu já tô rendo Eu já tô rendo O seu corpo suado O seu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado O que é original Estão falando de amor Eu já tô rendo Eu já tô rendo É É É É Aquele amor Só lembranças ficou É triste eu sei Mas hoje acabou E dos momentos E dos momentos você vai lembrar Sim Sim Você jurou pra mim Sim Você jurou pra mim fidelidade Mas o seu amor foi muito covarde E sem pensar duas vezes Foi logo me trair E cada vez que ele te tocar Vai ser de mim que você vai lembrar E você mesma vai se tocar E você mesma vai se tocar Um gosto amargo você vai sentir Quando perceber que não sou eu aí Você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca E dos momentos que eu tirei sua roupa Você vai lembrar Você vai lembrar Nós dois na cama Eram uma paixão louca Intensamente a gente se amava Você vai lembrar Você vai lembrar De mim Sempre um da J, G, Frutas e Verduras Alô Jair, Valonete Pressão Mundial Golfe, Pressão, Moral F E cada vez que ele te tocar Vai ser de mim que você vai lembrar E você mesma vai se tocar Sim Um gosto amargo você vai sentir Quando perceber Quando perceber Arrocha aí Arrocha aí Você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca E dos momentos que eu tirei sua roupa Você vai lembrar Você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca De cada beijo que eu te dei na boca E dos momentos que eu tirei sua roupa Você vai lembrar Nós dois na cama Nós dois na cama Era uma paixão louca Intensamente a gente se amava Você vai lembrar Você vai lembrar De cada beijo que você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca E você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca Pelo tempo a gente tem que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você E quando você vai perceber Que no tempo a gente tem que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Mas quando você vai perceber Que no tempo a gente tem que eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô nem aí pra rolê 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 O beijo, beijo, vem O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de doces Pra quem tá apaixonado, vem E vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim E vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Tão distante Tão distante Tão distante Se arrumando demais pra sair Tão distante 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 distante Vem queimar Tão distante Tão distante Tão distante Tão distante Não diga adeus, por favor Amor Não mate os sonhos feios E se te vejo deitada Oh, na areia quente Eu quero ser a água que corre Oh, em seu corpo ardente Meu amor Não vai Não diga adeus, por favor Amor Amor Não mate os sonhos Mais sucesso, Yuri, mais sucesso Sembilhão da torneira, Costa M.P. Hortalicias Eu sei que não é Nossa história De amor Eu sei Não há caminhão Não há caminhão Eu sei que foi sem querer Mago e você Mas quem chorou fui eu Por não escutar Por não escutar O meu coração Não há caminhão Não podia imaginar Que pudesse amar Que pudesse amar Alguém dando assim Fiquem com medo Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma Minha alma É você É você É você É você É você Alô Eu tô ligando pra saber Como você está Eu tava à toa E por isso resolvi ligar Pra contar Sonhei com você Alô É tudo bom ouvir de novo A tua voz A paredinha da minha Tá gravando com nós Tem uma coisa Eu preciso dizer E na verdade eu liguei Esse sonho inventei Pra te ouvir O que é original E pra contar Chorei Que a solidão Tava doendo em mim Boa Eu só menti Pra não sofrer Boa Eu só queria Te dizer Eu tô morrendo De saudade De você Se não quer nada Do que é meu Com você eu posso começar Do zero Se quer alguém Que não sou eu Com você me recrio Me revendo E viro o cara certo Se você não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra te ter no meu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém Quase perfeito Será que a gente estaria Do mesmo jeito Ou não daria Totalmente os seus conceitos E me amaria Talvez um dia Você pense diferente Enxergue todo esse amor Na tua frente Pois saiba que eu não mudaria Nada, nada Em você Quem ama Sempre entende Se você não gosta Se você não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra te ter no meu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém Quase perfeito Será que a gente estaria Do mesmo jeito Ou mudaria totalmente Os seus conceitos E me amaria Talvez um dia Você pense diferente Enxergue todo esse amor Na tua frente Pois saiba que eu não mudaria Nada, nada Em você Quem ama Sempre entende Meu parceiro Pedro História Repressão Alô pretinha Quem ama Sempre entende Pra você se apaixonar Levando ao vivo Na paredinha da minha Artefato Santo Antônio Bora Matheus Barbosa Fica com as coisas E aí Fica com as coisas Fica com as coisas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto